Bate palma e dá glória a Deus! E com vocês, banda Mistério com Deus! É mistério, é mistério com Deus! É mistério, é mistério com Deus! Se liga meu irmão, Jesus vai te tocar Fica ligado no mistério, o mistério é de Jeová! Jesus nos levantou pra ganhar muitas almas Todas elas se libertam através do louvor Aqui há o poder santo do Espírito Santo Que veio pra nos dar a unção do Senhor! E é mistério, é mistério com Deus! E é mistério, é mistério com Deus! Se liga meu irmão, Jesus vai te tocar Fica ligado no mistério, o mistério é de Jeová! Jesus nos levantou pra ganhar muitas almas Todas elas se libertam através do louvor Aqui há o poder santo do Espírito Santo Que veio pra nos dar a unção do Senhor! E é mistério, é mistério, é mistério com Deus! É mistério, é mistério, é mistério com Deus! Aleluia! 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 Deus é maravilhoso! A paz do Senhor Jesus pra vocês, em nome do Senhor! Quem quer participar da gravação do DVD da Banda Mistério com Deus Levanta a mão pro céu e na glória a Deus! Vamos adorar o Senhor! Quando a igreja começa a dar glória Deus dispensa seus anjos na honra Quando a igreja começa a dar glória Deus manda o anjo da vitória Anjo de fogo pra te acender Anjo de guerra pra te proteger Anjo da glória trazendo a vitória Basta só você crer Glória, 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 glória Glória, glória, se encha de poder Glória, 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 glória E o fogo vai descer Carro de fogo acabou de enxergar Varão de guerra para guerrear Se você crer, começa da glória E vitória haverá Carro de fogo acabou de enxergar Varão de guerra para guerrear Se você crer, começa da glória E vitória haverá Quando a igreja começa da glória Deus dispensa seus anjos da hora Quando a igreja começa da glória Anjo da vitória Anjo de fogo pra te acender Anjo de guerra pra te proteger Anjo da glória trazendo a vitória Basta só você crer Glória, 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 glória Se encha de poder Glória, 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 glória E o fogo vai descer Carro de fogo acabou de enxergar Varão de guerra para guerrear Se você crer, começa da glória E vitória haverá Carro de fogo acabou de enxergar Carro de fogo acabou de enxergar Varão de guerra para guerrear Se você crer, começa da glória E vitória haverá Glória, 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 glória Glória, glória, glória Se encha de poder Glória, 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 glória Glória, glória, glória E o fogo vai descer Cai, 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 la bareda Cai, cai, la bareda Cai, 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 la bareda Cai, cai, la bareda Cai aqui nesse lugar Receba, receba, receba la bareda Vai acender nesse lugar O pavio que não fomega É Jesus de Nazaré Vai acender esse lugar O pavio que não fomega É Jesus de Nazaré Vai acender esse lugar O pavio que não fomega É Jesus de Nazaré Vai acender esse lugar O pavio que não fomega É Jesus de Nazaré Cai, cai, la bareda Cai, cai, la bareda Cai aqui nesse lugar Cai, cai, la bareda Cai, cai, la bareda Cai aqui nesse lugar Este lugar, este bar, este bar, este bar, este bar Labareda Vai acender este lugar O pavio que não fomega é Jesus de Nazaré Vai acender esse lugar, o pavio que não fomega é Jesus de Nazaré Cai, cai, la vareta, cai, cai, la vareta, cai aqui nesse lugar Cai, cai, la vareta, cai, cai, la vareta, cai aqui nesse lugar Cai, cai, na vareta, cai, la vareta, cai, la vareta, cai, la vareta, cai, la vareta, cai aqui nesse lugar Deus é maravilhoso Se não fosse esse Deus maravilhoso, nós não estaremos aqui nessa noite glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Foi um sacrifício para nós estarmos hoje aqui gravando esse DVD Mas aquele que tem Deus na vida, ele vence em nome de Jesus Vamos adorar o Senhor O Senhor é varão de guerra Jeová é o seu nome O Senhor é varão de guerra Jeová é o seu nome O Senhor é varão de guerra Jeová é o seu nome E vai ligando, vai ligando, vai Vai ficando ligadinho no trono do Pai E vai ligando, vai ligando, vai Vai ficando ligadinho no trono do Pai E vai ligando, vai ligando, vai Vai ficando ligadinho no trono do Pai Regule nessas águas, deixa as águas te mover O varão do movimento vai movimentar você As águas vão se agitar O varão do movimento acabou de chegar As águas vão se agitar O varão do movimento acabou de chegar E vai ligando, vai ligando, vai Vai ficando ligadinho no trono do pai E vai ligando, vai ligando, vai Vai ficando ligadinho no trono do pai As águas, deixa as águas te mover O varão do movimento vai movimentar você É mulher, essas águas, deixa as águas te mover O varão do movimento vai movimentar você As águas vão se agitar O varão do movimento acabou de chegar As águas vão se agitar O varão do movimento acabou de chegar E vai ligando, vai ligando, vai Vai ficando ligadinho no trono do pai E vai ligando, vai ligando, vai Vai ficando ligadinho no trono do pai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto